Alô, cantou Dom Black de Badilha, Raigava o Kip, Abaixo do Mama, Badil, Caixa, Samoa. Senhoras e senhores, e aí, beleza? Wendell Vilela na área pra trazer pra você mais uma super dica sobre música. Sim, senhoras e senhores, dessa vez é o meu brother Dom Black, que traz pra você o melhor do hip-hop. Só que não é um simples hip-hop, não. É um hip-hop com trap, hip-hop com reggae, são várias misturas que fazem pra você um som muito legal, muito da hora. E ó, tem novidade aí, tem um clipe novo saindo da música Aladim, que é um clipe gravado metade aqui em Brasília e outra parte lá em João Pessoa, na Paraíba. É isso aí, vale a pena você prestigiar. Por quê? Porque é boa música e também tem gente muito bonita nesse clipe. Olha aí, olha aí, os dois trens juntos aí. Bom demais, né não? E aí Dom Black, tamo junto ou não tamo? Senhoras e senhores, prestigiem e sigam esse cara aí, Dom Black é o cara do momento, valeu? É nóis, um abraço, com Deus, tchau. E aí meu povo, TJ Fernandes, direto do Balanço Geral. E eu tô aqui pra avisar vocês que tá chegando, tá chegando mais novo lançamento do Dom Black. Ele que é prata da casa aqui de Brasília, fez um clipe top da música Aladim. Mano, eu vi um pedacinho e olha, tá só ouro. Não percam em breve esse lançamento aí do Dom Black. Valeu, tamo junto! Fala, Dom Black! Beleza? Aqui é o Tatuzinho. Como é que você tá? Então, gente, tô passando por aqui pra dizer que eu já tô na expectativa desse grande clipe, que com certeza vai ser sucesso, que é o Aladim, mais um sucesso do nosso querido Dom Black. Eu tô no aguardo. E vocês aí? Beijo do Tatuzinho, tudo de boa pra vocês. Olha aí, galera, início da gravação do clipe do Dom Black. Chegado meu, sobradinho. Aí, participação das contra-senas, né? Início das gravações aí. As máquinas passeando. Top demais, mano. Mustangzão e Opalão SS. Laranjadão aí. É isso aí, galera. Vamos ver como é que vai ficar esse clipe depois. Quero ver como é que vai ficar esse clipe depois aí. Deve ter ficado muito doido. Vamos ver como é que vai ficar esse clipe. Deixe comigo, deixe comigo. Estamos aqui, gente, com a presença especial de Dom Black, né? Uma presença muito especial. Realmente é um prazer estar com ele aqui, mas... É isso aí, amizade é amizade, né? Galera, laranjadão. Vamos ficar tão black no х woke première. Mais doido. Igual o Cristiano. Vamos. Vai. 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 Vai.